A semana começou muito bullish, parece que o Papai Noel deu sorte e chegou com um trenó cheio de presentes, em vez de trenó ser puxado por renas, está sendo puxado por touros famintos e cheios de sangue para castigar os ursos, pessoal. A gente vai dar uma olhada aqui então, o que a gente pode esperar aqui do Bitcoin no curto prazo, porque a coisa aqui está bem interessante mesmo, a SP500 aqui rompeu a máxima histórica, fazendo um pivô de alta aqui agora, a gente vai olhar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje e também aqui eu quero comentar sobre a dominância do Bitcoin, que está testando aqui o fundo, pessoal, próximo na região dos 39% aqui, se a gente perder esse fundo, a gente poderia aqui entrar num super ciclo de altcoins até a região dos 36%, vou comentar também sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então você aí não pode perder. É, pessoal, a semana começou aqui muito bem para o Bitcoin, está inacreditável aqui, eu estou extremamente bullish aqui agora, vou mostrar para vocês aqui alvos interessantes para o Bitcoin no curto prazo. Não se esqueça então, se você gosta dos conteúdos do canal, estou acompanhando há mais tempo, deixe aquele like, isso é muito importante mesmo. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, participe também aqui do grupo do Telegram, tem todos os links aqui importantes abaixo na descrição e só mais alguns recados importantes aqui também para vocês. Quem ainda não baixou o Terminal da TANI, vai lá e baixa, pessoal, isso aqui é 100% gratuito, você vai operar aqui em mais de 20 corretoras com uma interface muito bacana, os caras estão sempre aprimorando aqui, vale muito a pena, vou deixar o link aqui abaixo na descrição aqui do vídeo, tá bom, pessoal? E também, quem aproveitou essa promoção aqui da PrimeSBT e tem experiência com Mercado Futuros, a PrimeSBT está sorteando duas contas aí por semana aqui do meu canal, vão ganhar 250 dólares cada uma para operar na corretora, tá? Só precisa criar uma conta com o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado, e fazer qualquer depósito, você está concorrendo aqui 250 dólares para poder operar na PrimeSBT. e fazer uma operação de 10 vezes aqui de alavancagem, você pode entrar com uma posição aqui de 2.500 dólares, pessoal, tá? 100%, né? A corretora está dando aqui, sorteando de presente para duas contas por semana. Então, vale muito a pena você participar, você criando uma conta semana, você está concorrendo aí ao longo das próximas semanas enquanto essa promoção aqui estiver valendo, beleza? Então, galera, vamos aqui dar uma olhada no Bitcoin, que é coisa que está bem interessante, galera. Estou realmente bullish aqui, tá? Olhando os gráficos aqui, buscando entradas. Bom, comentei para vocês no último vídeo, né? Inclusive no canal de alertas do Telegram, quem está participando ali sabe, pessoal, tá? Quando eu estou postando vídeo aqui, eu estou postando ali tudo que eu estou de olho para o Bitcoin posto, né? Quando é importante. Eu comentei para vocês ontem, inclusive, nessa região aqui do Bitcoin, vou puxar o gráfico de uma hora, a gente estava aqui num suporte na região de 50.600 dólares, né? Falei para vocês, galera, bem difícil o Bitcoin segurar aqui nessa região, e a gente acabou perdendo de fato, né? E o Bitcoin não pegou aqui ordem de compras minhas aqui por detalhe, galera, tá? Então, por detalhe mesmo, não pegou de compra, mas eu acabei fechando posição aqui na região dos 51.800, e agora o Bitcoin já está aqui rompendo essa região. Então, eu acabei vendendo aqui nessa região, não comprei muito aqui embaixo, pessoal, mas foi vendas que eu fiz aqui lá embaixo também, então fui tirar lucro aqui também, né? Então, é o seguinte, galera, a coisa está muito interessante do Bitcoin aqui, a gente está testando aqui, rompendo nesse momento aqui, 51.940 dólares, rompendo aqui esse topo anterior, galera. Isso aqui é um sinal muito importante para o Bitcoin, tá? Fazendo um pivô de alta aqui, vou mostrar para vocês aqui alvos interessantes aqui das informações que eu estou chegando para o Bitcoin, tá? São muito aqui bullish mesmo, está tudo aqui apontando. Pelo menos o Bitcoin vai buscar aqui a casa dos 57.000 dólares, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, galera, vamos começar aqui no gráfico, vou puxar um gráfico mais limpo para a gente dar uma olhada aqui, porque está muito poluído isso aqui com... Vamos fazer aqui alvos do Bonatti primeiro, tá? Para a gente poder ver aqui o que eu quero mostrar para vocês aqui de forma mais limpa aqui no gráfico, tá? Então, é o seguinte, puxei o gráfico limpo aqui do Bitcoin, o índex do Bitcoin aqui, tá? Para a gente poder ver aqui, esse aqui é um conjunto de várias corretoras ao mesmo tempo, né? Então, aqui é o seguinte, ó, primeira coisa, galera, tá? A gente acabou aqui, ó, rompendo, a gente fez esse pivô de alta aqui, eu comentei para vocês, né? Buscamos o primeiro alvo, né? Aqui, ó, esse aqui primeiro, o primeiro pivô, primeiro pouco a gente fez, ó, tá? Então, por que eu fechei ali posição na região dos 51.800 dólares, ó? Porque o primeiro alvo desse pivô está na casa aqui, nessa casa aqui próxima dos 52.000, tá? Eu fechei um pouquinho aqui nessa região, fui botando ordens escalonadas, né? Fechei parte dessas posições aqui agora, né? E estou fechando aqui um pouco mais até a região dos 52.000 dólares, tá? Por quê? A gente tem aqui um topo anterior, né? Nessa região aqui, próxima aqui dos 52.000 dólares, tá, galera? Então, é sensato aqui fechar, né? Posição nas regiões, que é uma região de resistência. A última resistência para o Bitcoin, a gente está aqui a ponto de romper. O Bitcoin está aqui agora na região dos 52.000 dólares, galera. Acabou de bater aqui, tá? Provavelmente eu já vendi aqui minhas posições, tá? Não é... Eu estou aqui tão bullish que estou quase cancelando, quase cancelei essas ordens de venda aqui, tá? Porque a coisa está interessante, mas eu vou seguir a minha estratégia, né? Independente do que aconteça aqui, porque a gente pode ter algum tipo de atração ainda, né? Eu vou comentar um pouquinho mais para você sobre isso, mas agora o Bitcoin acabou de chegar na rede, na casa aqui dos 52.000 dólares, pessoal. Muito bom mesmo. Buscamos o primeiro alvo aqui, tá? De Fibonacci, desse pivô, tá? Então, provavelmente se a gente romper essa região dos 52, a gente vai buscar aqui o segundo alvo que está na casa aqui, ó, dos 53.400 dólares e temos o terceiro alvo aqui que provavelmente o Bitcoin vai buscar, galera, que vai para a casa aqui, ó, dos 56.000 dólares, tá? Então, esses são os alvos de Fibonacci que eu estou lendo aqui agora no curto prazo, tá bom? Só que vale a gente lembrar, galera, muito importante também aqui, ó, que a gente tem essa retração Fibonacci aqui, ó, desse topo aqui fundo, a gente pode ver que a gente tem aqui nessa região aqui próxima aqui dos 53.000 dólares, é a região aqui de 618, tá? Então, aqui com certeza a gente vai ter resistência aqui nos 52.900 dólares, que é a região de 618 de retração Fibonacci, tá bom, galera? Então, se a gente não conseguir ficar acima dessa região aqui, ó, romper com tudo pra cima e manter um suporte na região dos 52.900, a gente tem o risco, sim, ainda de fazer, né, um fundo mais baixo, tá? Mas com a SP500 aí rompendo o máximo histórico, galera, tá? Não tô acreditando muito nisso aqui, não, tá? Acredito que o Bitcoin possa, sim, facilmente romper essa região e buscar, pelo menos aqui, testar aqui esses fundos anteriores na casa aqui dos 53.600, mais ou menos, 53.700, tá? É uma região que eu tô de olho aqui pro Bitcoin e a partir daqui a gente tem resistências do VPVR, ó. A gente puxar aqui então, ó, no gráfico, essa região que a gente vai ter certas resistências pro preço aqui, tá bom? Então, aqui eu também tenho ordens de venda, pessoal, o que eu coloquei aqui embaixo, tá? Tô comprando, tô distribuindo, né, minha estratégia aqui botar lucro no bolso e tentar comprar aí em retrações de Bitcoin. Caso o Bitcoin romper, continuar subindo, vou buscar outras entradas, pessoal. O meu objetivo aqui, né, com trade é buscar oportunidade e botar lucro no bolso pra comprar depois Bitcoin, né, quando achar que vale mais a pena, tá? Então, aqui no momento, tô fazendo meus trades, tá bom? Mas, assim, acredito que o Bitcoin possa buscar aqui, muito em breve aí, fazer retestar essas regiões aqui próximas, aqui dos 56, 57, tá? Por que, galera? Por que eu acredito nisso, ó? Bom, mostrei pra vocês aí os alvos, né, dessa região aqui. A gente também tem a informação aqui muito interessante, que a gente tem esse cup and handle aqui, ó, pessoal, que é esse xícara aqui, né, essa xícarazinha formando Bitcoin também aqui, ó, uma xícara bem bonita aqui também, galera, tá? Formando. Então, a gente tá rompendo aqui, ó, esse, 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 essa linha de pescoço aqui agora. Deixa eu só limpar aqui agora esse, esse, aqui, esse, esse, esse desenho. Então, se a gente romper aqui esse, esse topo, esse topinho aqui, ó, a gente vai buscar o que, pessoal? Qual que é o alvo do Bitcoin, ó? Seria esse alvo aqui, ó, né, desse, deixa eu botar essa linha um pouquinho mais grossa pra vocês chegarem aí, ó, botar aqui ali mais grossa, botar o amarelo também, ó, mais forte. Então, se a gente romper aqui, ó, essa, essa xícara, galera, tá? Isso aqui, ó, tá? Rompendo isso aqui, esse, esse, esse pescoço da xícara aqui, ó, a gente iria pra onde, galera, ó? Primeiro alvo aqui nessa região, nessa região aqui dos 50 e 58 mil dólares, né, que essa região aqui é bem interessante, galera, que inclusive essa região, ó, se a gente olhar também, vai ser uma região muito importante, a gente tem um, aqui, uma região que o Bitcoin tem dificuldade de romper, né, inclusive, essa aqui é a região também de 618 dessa, da, do topo do Bitcoin, tá? De 618 até o fundo, é a região próxima aqui do topo do 618 dessa, dessa pernada toda de baixa que o Bitcoin fez, ou seja, lá da região dos 68 mil e 700 dólares aqui, né, 69 mil dólares, desculpa, até o fundo que a gente fez aqui nos 42, tá? Toda essa pernada de baixa aqui, a região de 618 de atração Fibonacci, tá aqui nos 59 mil dólares, tá? Então seria próximo desse alvo que a gente poderia pegar, tá? E também, galera, se a gente olhar aqui, ó, esse mesmo desenho, ó, esse mesmo desenho aqui agora que a gente tem, tá? Pegando aqui, a gente também fez um pivôzinho aqui de alta, né, desse, dos 42 mil aqui, né, fazendo pivô de alta aqui, ó, olhando essa formação aqui pro Bitcoin, tá? Que não é tão ideal assim, galera, mas a gente também pode aqui considerar, ó, esse desenho aqui, tá? Então a gente veio aqui, fez, testou a região dos 52, ó, fizemos aqui um fundo aqui nos 46, 45 mil e 500, se não me engano, e aqui, agora, nós estamos rompendo essa região, tá? Então aqui também a gente tem uma formação, um pivô formado aqui, tá? Então seria isso aqui, ó, galera, ó, rompimento dessa região, ó, primeiro alvo Fibonacci levaria a gente pra casa aqui, ó, dos 57, 58 mil dólares também, tá? Bem parecido com o mesmo alvo aqui do Cup and Handle. Então, a região dos 58 mil aqui, com certeza, a gente vai ter bastante resistência, tá? Isso vai ser um alvo importante, tem duas formações aqui que eu tô enxergando que a gente vai buscar essa região dos 58 mil dólares, tá? Então que eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin, né, o Cup and Handle também, essa formação aqui. A gente tem três desenhos aqui, né, galera? O Cup and Handle, né, dando esse alvo, esse pivô de alta, e também temos aqui esses pivôzinhos aqui formando aqui também, tá? O terceiro alvo desse pivô vai dar mais ou menos essa casa bem parecida, próximo da região dos 58 ali, 58, 57. Então, eu tô extremamente bullish com o Bitcoin aqui agora, galera, tá? A gente conseguindo ficar aqui acima da região dos 52 mil. Eu falei pra vocês que o melhor suporte seria aqui nessa casa aqui, ó, galera, nessa região aqui dos 49 mil e 400, né? O Bitcoin aqui pegou aqui, ó, nesse candle, foi aonde? Que não pegou a minha ordem de compra por muito pouco. Deixa eu ver aqui, esse candle aqui foi na máxima, mais baixo aqui foi nos 49 mil e 400 e 66 dólares, galera, tá? Então não pegou a ordem de compra pra mim por causa de 66 dólares, tá? Por isso que é bom botar sempre a ordem fracionada, porque a gente nunca vai acertar exatamente onde o Bitcoin vai pegar, tá? Então, se eu tivesse botado uma ordem um pouquinho mais pra cima ali, nessa região, eu teria pegado pelo menos parte das minhas ordens aí, né? Então o Bitcoin tá com grande chance aqui de fazer essa... fazer aqui esse... romper essa região dos 52 mil dólares, galera, tá? Eu tô extremamente aqui otimista. A gente também aqui tem no gráfico de 4 horas também uma... uma divergência bullish aqui também, tá? A gente tem... aqui, ó, na verdade não, essa divergência não tá... na verdade não é divergência bullish não, tá? Isso aqui, na verdade, seria até uma divergência um pouquinho bearish aqui, tá? Não vou nem comentar aqui no vídeo que não vale a pena, é uma muita diferença, muito pequena. Tá? Então aqui, coisa que tá interessante pro Bitcoin, tá? Eu tô realmente otimista. Se a gente romper aqui a região dos 52 mil dólares, bem provável a gente testar aqui muito rapidamente a região aqui, ó. Essa região próxima dos 53 mil e 700, galera, tá? Até os 54 e depois aqui a gente podendo ter retração. Acredito que o Bitcoin vai fazer aqui, né? Vai fazer isso aqui, pessoal. Algo bem parecido com isso aqui, né? Então, buscar a região aqui dos 53, 54, retrair. E depois a gente conseguir fazer outros... fazer uma continuação aqui ou até consolidar um pouquinho dentro até retestar a região dos 58, tá? Essa aqui é a minha expectativa que eu consigo ver aqui agora pro Bitcoin no curto prazo, beleza? Então, a coisa está interessante. A gente tá vendo aqui o volume chegando também, tá? Tá ficando boa aqui a coisa pro Bitcoin. Tá vendo volume... tem volume entrando aqui, tá? Isso aqui é um interessante. Não tanto quanto que a gente viu aqui nesse rompimento, tá, galera? Aqui no gráfico de área também mostrar pra vocês o que aconteceu. A gente tem aquela... deixa eu puxar aqui o outro gráfico antigo. Eu tenho aqui minha análise do RSI. Eu mostrei pra vocês também essa análise aqui do RSI, galera. Tá? Então, aconteceu exatamente o que eu falei pra vocês. Com o rompimento aqui do RSI... Deixa eu puxar aqui. Esse canalzinho que tá vendo aqui, ó. A gente rompeu esse canal pra cima, galera. Eu falei pra vocês. Aqui nesse rompimento, a gente teve uma explosão do preço, né? Então, o Bitcoin acabou rompendo nessa região aqui próxima, ó. Foi esse candle aqui praticamente, ó. Esse candle que rompeu, tá? Essa linha de tendência de baixo. Aqui tá um pouquinho poluído, mas acho que dá pra mostrar pra vocês aqui. Deixa eu desenhar aqui melhor. Ó. Então, a gente rompeu aqui essa tendência de baixo com o volume aqui, né? Entrou volume, enfim. Tá? Então, aqui a gente teve esse sinal aqui no RSI também. Então, a tendência aqui agora é a gente voltar... Minha expectativa aqui agora é a gente voltar numa tendência de alta aqui, galera. Tá? A gente já tá numa tendência de alta, mas continuar... Eu digo continuar essa tendência aqui. Pelo menos ter a região de 53.700, tá? Depois a gente vai ver a consolidação até buscar a região de 57, 58, tá bom? Isso pode acontecer aqui muito rapidamente, galera, tá? Por alguns motivos aí também, ó. Dois motivos, na verdade, né? A gente tem aqui, então, a SP500, galera. Fazendo esse pivô de alta, ó. Interessantíssimo também. Se a gente medir aqui agora o pivô de alta da SP500, tá se confirmando, né? A gente fazer aqui, ó. Mesmo o exercício que eu fiz pra mostrar pra vocês aqui agora, ó. Buscando esses alvos aqui, ó. Rompendo essa região de suporte aqui na região dos 4.700 pontos. A gente pode buscar o primeiro alvo da SP500 aqui na casa, aqui dos 4.900 pontos, galera, tá? Retestar aqui essa linha. A gente tem uma linha de tendência aqui da SP500 lá aqui, ó. Tá vendo esse canalzinho? É uma linha, na verdade, de tendência. Então, retestar o topo dessa linha aqui, tá? Pra SP500, obviamente, isso aqui vai ser de forma, né? Não tão brusca, assim. A expectativa é a gente vir aqui, retrair e retestar a região dos 4.900 pontos, tá? Então, vamos ver se não vai ser um trap aqui da SP500, galera, tá? É bom te acompanhar aqui de perto. Eu tô de olho aqui nesse gráfico aqui, mas pra mim tá um sinal bem positivo mesmo. Apesar da gente ver aqui no gráfico de 4 horas e também no gráfico de 1 hora, a gente tá aqui agora, né? Bem sobrevendido na SP500, tá? Então, é bom ficar atento aí. Mas eu tô bem otimista aqui agora, galera, tá? Se a gente tiver uma retração, eu espero que a gente tenha uma retração aqui na casa dos 4.700 e... Aqui próximo, 4.740, tá? Pra retestar topo pra gente partir, né? Continuar a subida da SP500, tá? Eu tô realmente otimista aqui agora no curto prazo com a SP500. E também outros sinais positivos aqui também que tem pro Bitcoin, ó. A gente tem... Aqui, galera, os indicadores de sentimentos estão muito bons, tá? A maioria deles. A gente tem aqui o long short rate aqui caindo, tá? Caindo aqui agora com... O long short rate caindo com o open interest subindo. Quer dizer que tem mais gente botando aqui, né? Se posicionando aqui, vendendo Bitcoin nesse momento, tá? Então, isso aqui é um sinal positivo. O mercado indo contra aí, vendendo nesse momento, tá? Isso aqui pra mim mostra que a gente tem um potencial grande de o preço continuar subindo, galera, tá? Então, quanto mais a gente cair com o long short ratio e o open interest subindo, tá? Pra mim vai ser um sinal muito bullish mesmo, né? Então, esses indicadores pra mim pontam aqui nesse momento, né? Que a gente vai dar quantidade com essa tendência de alta aqui, tá? Em termos aqui, ó. Por exemplo, a gente tem muita ordem de venda aqui no book de ordem. Tá um pouquinho bearish, né? A gente tem aqui no 1% bem mais ordem de venda aqui na região de 52.400. A gente tem 212 milhões de dólares contra aqui 189 milhões de dólares aqui nos 51.400 pra compra, tá? E aqui nos 2,5 a gente tem algo bem parecido. Aqui a gente tem muito mais venda, né? Muito mais venda aqui acontecendo na região aqui dos 53.100 dólares, né? Do que compra aqui nos 50.800, tá? Então, realmente o mercado, o book de ordem aqui tá bem bearish, tá, galera? Mas os outros indicadores que eu levo mais em conta aqui, que é o Long Short Ratio junto com o Open Interest, que pra mim demonstrando aqui que as pessoas estão agora se posicionando em venda, pra mim isso pode levar aí a liquidar muita gente, jogando o preço pra cima de forma brusca, pode liquidar muita gente aí, tá? Isso aqui pode ser um sinal importante pra gente acompanhar, tá bom? Então, galera, assim, resumindo aqui pra vocês, eu tô extremamente bullish mesmo aí com o Bitcoin, tá? É realmente que eu tava até pensando em realmente cancelar as minhas ordens aqui e, ó, o Bitcoin recorda aqui nos 52.036 dólares aqui, então, confirmando aqui, pessoal, tá? Obviamente, vamos acompanhar aqui o gráfico de uma hora, tá? Pra mim é importante esse candle aqui de uma hora aqui nesse momento, ó, conseguir fechar acima dos 52.000 dólares, tá? Essa é bem importante acompanhar esse candle, fechar acima e também conseguir, ó, conseguir fazer um suporte, tá, galera? Isso aqui, isso é muito importante mesmo. Ó, aqui no momento a gente não tá fechando acima não, vamos acompanhar esse candle de uma hora aí, aconselho vocês acompanharem de perto, junto com a SP500, a gente tá num momento aqui impressionante pro Bitcoin, tá? A minha expectativa é a gente ver rompendo isso aí pra cima e buscando aqui a casa dos 53, 53 mil dólares aí muito rapidamente, tá bom? Galera, outro sinal aqui importante é a questão aí da... Ah, tem mais uma outra coisa que eu ia falar pra vocês também aqui, ó, que eu esqueci, vamos olhar no gráfico de uma hora aqui, tá? Desculpa o vídeo que tá... Galera, o dia tá bem corrido, aliás, eu vou viajar no dia 30 aí, tá? Então, a partir do dia 30 eu vou fazer vídeos com celular. Ah, então amanhã eu vou tentar fazer uma live, pessoal, 7h30 da manhã aqui no canal. Quem puder participar da live aí, comente abaixo aqui no vídeo quais são os altcoins que você quer análise, porque eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a dominância. A dominância do Bitcoin tá muito baixa, galera. A gente poderia entrar num super ciclo de altcoins aí, tá? Porque realmente com esse pequeno jeito que tá, o mercado bullish e a dominância lá embaixo, a gente pode realmente acontecer algo aí que eu não tava nem esperando, tá? Entrar nesse ciclo de altcoins se a gente perder a região dos 40% de dominância, tá? Então eu vou comentar pra vocês daqui a pouquinho sobre isso. Então aqui, galera, olha só. Se a gente puxar aqui o gráfico do Bitcoin, a gente tem uma formação bem interessante, ó, que é essa formação aqui, né? Então, seria mais ou menos isso aqui que a gente tá formando pro Bitcoin, ó, tá? É uma formação aqui desse cone, ó. Esse é um conezinho. Que a gente acabou aqui, então, ó, rompendo pra cima, né? Aqui tô no gráfico de uma hora aqui nesse momento. Então a gente pegou um suporte aqui nessa região, tá? Acabamos rompendo. Então, galera, qual que seria aqui, ó, qual que seria, então, o alvo desse padrão aqui, tá? Até eu peguei um desenho pra mostrar pra vocês, ó, desse padrão de... Desse Broadening Wedge aqui seria mais ou menos isso aqui, galera, tá? Então a gente tem aqui, ó, qual que é o objetivo de preço aqui, então, né? Então a gente tem aqui, desde o último toque aqui, é o topo, esse vai ser o alvo do rompimento, tá? Então eu posso deixar o link pra vocês nessa imagem aqui na descrição do vídeo também, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Então eu gosto muito de acompanhar esses padrões aqui, porque esse é um padrão bullet também, tá? Então pro Bitcoin é que agora a gente tem o seguinte alvo, ó, galera. Seria isso aqui, ó, tá? Dessa região aqui até o topo, ó, tá? Então o Bitcoin pode buscar aqui esse alvo. Tá bem próximo de buscar aqui, a casa aqui dos 52.400 dólares. Por isso que tem... Por isso, na verdade, tem bastante venda aqui nessa região dos 52.400. Agora entendi, na verdade, né? Tem... O pessoal tá acompanhando esse alvo aqui desse padrão, tá? Que é um padrão conhecido aí, né? Um padrão... Bastante bullish, na minha opinião. Tem chance grande de romper pra cima, como rompeu, né? Rompeu e confirmou, pessoal. Isso aqui que é lindo, ó, rompimento com confirmação, tá? Então isso aqui é fantástico mesmo e vai buscar aqui a casa dos 52.400 muito em breve aqui na expectativa, tá? Então, galera, as coisas estão se caminhando pro Bitcoin aí, tá? A gente buscando os 52.400 e fazendo suporte nos 52.000, o Bitcoin pode rapidamente ir buscar a casa ali dos 53.700. Eu tô realmente aqui no curto prazo aqui com expectativas muito boas aí pro Bitcoin, tá bom? Galera, vamos comentar então aqui sobre a dominância do Bitcoin, tá? A dominância do Bitcoin que tá aqui, ó, incrível, né? A casa dos 40%. Então, muito baixa mesmo a dominância. Eu, honestamente, não tava esperando isso, tá, galera? Eu tô realmente esperando aí a dominância voltar a subir pra gente poder ter um pouquinho mais de confiança no mercado, né? As coisas ficarem um pouquinho mais sensatas aí, tá? Mas, realmente, o mercado tá todo mundo posicionado em altcoins. Eu vejo pelo meu grupo aí o pessoal também querendo saber de altcoins o tempo todo, né? Então, o mercado tá assim, galera, tá? E com a SP500 aí agora, o Bitcoin tendo uma expectativa de valorização aí no curto prazo, a gente pode ver assim o Bitcoin subindo com altcoins também aí, pessoal, com a dominância caindo, tá? Isso pode levar a gente ter um super ciclo de altcoins se a gente perder a casa dos 40% aqui de dominância, tá bom? Isso levaria aqui, ó, a dominância chegar aí e buscar a casa aqui dos 36%, galera, que foi o valor mais baixo que a gente chegou lá em 2018, tá bom? Então, galera, vamos acompanhar a dominância de perto, né? Se a gente perder essa região dos 40%, a gente pode entrar aqui sim nesse super ciclo de altcoins e eu vou estar aqui de certa forma errada porque eu falei pra vocês, vou estar errado aqui, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, que eu tava esperando aí essa dominância voltar a subir, tá? Então, eu não tava esperando aqui a dominância chegar nesse ponto aí com o mercado, com o sentimento bullish aí que eu vejo aqui agora por curto prazo. Vai ser bem interessante o que vai acontecer aí nos próximos dois dias. Eu tô com uma percepção aí muito otimista e bullish do mercado com as análises que eu tô fazendo aqui agora, tá? Então, pra mim, seria que se a dominância perder essa região dos 40%, galera, a gente vai ver com certeza aí um super ciclo aí de altcoins como faz tempo que a gente não vê aí, tá bom? Então, se preparem aí, mas fiquem aí sempre cautelosos com altcoins, galera, sabe? Porque a coisa não tá... sempre tem risco aí, tá? A gente pode ter também uma trap da SP500, então tem que trabalhar com stop loss aí. Aconselho vocês a fazerem isso. Comentem aqui abaixo então quais são os altcoins que vocês querem análise aí pro vídeo de amanhã, tá? Que eu quero fazer uma live de fechamento do ano aí. E nos dias 30, 31, provavelmente eu vou fazer aí só vídeo com celular, pessoal, tá? Vou dar uma viajada aí, vou estar na praia, mas eu faço os vídeos com celular rápido pra vocês, mostrando que eu tô de olho aí, tá bom? Vou estar operando só com celular, não vou nem levar computador aí junto comigo, tá bom? Galera, quem quiser aí também aproveitar aí, quem tá operando altcoins, quem tá buscando oportunidades de mercado, não esqueça aí de conhecer aqui, ó, o Orca Sinais, galera. Esse aqui é um grupo aqui, eu tô participando aqui com mais traders experientes de mercado, tá? Tem um grupo free que você pode participar e já pegar sinais aí pra você conhecer o nosso trabalho. E se você quiser aí ficar à frente do cardume aqui, né, virar realmente parte da família Orca, tem os planos aqui promocionais pros primeiros 100 assinantes aí. Vão ter realmente uma vantagem aí pra poder conhecer aqui esses planos. Galera, tá ficando muito bacana isso aqui, tá? Realmente a gente tá se puxando muito pra deixar isso aqui realmente completo, pra vocês poderem aí facilmente conseguir pagar aí a assinatura de vocês muito rapidamente, tá? Eu não vou estar aqui oferecendo nada pra vocês que vocês não vão conseguir ter um retorno financeiro, tá bom? A minha preocupação aqui no canal é não oferecer nada pra vocês, não empurrar vocês pra nada que vocês não vão ter um retorno financeiro, tá bom? Isso aqui é o meu compromisso com vocês aqui no canal, beleza? Então, galera, basicamente o que eu tenho pra vocês aí no vídeo de hoje é isso, tá? Eu queria fazer também uma análise mais completa do mercado, mas foi bem corrido o dia de hoje aqui. Eu tô preparando aí pra viajar com um monte de compromisso pra poder resolver, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado da análise. Se você gostou, então deixa seu like aí pra apoiar. E a gente se vê, então, amanhã pra uma live no canal aí, tá? Então comente aqui abaixo quais são as outras coisas que você quer análise e a gente se vê amanhã. Um abraço, galera! E aí E aí E aí E aí Obrigado.